Portanto, se confirmarem essas informações, algo que deve ter sido muito bem planejado e premeditado. A pergunta que fica é, será que... Olha, César Filho, o que chama atenção e será investigado pela Polícia Militar é que ao lado dos dois corpos desses dois adolescentes que estavam aí... Tem uma espécie de um coldre para pistola e também um carregador reserva, segundo as imagens que eu tenho recebido aqui. E o outro adolescente, como eu disse, de uma roupa azul, quadriculada também de calça. Oficialmente avisadas, em primeiro lugar, e acho que por isso também nós não recebemos a confirmação de quem são as vítimas, oficial, de que essa educadora ou essa diretora realmente tenha sido alvejada por um desses dois adolescentes, porque são pessoas completamente inocentes, não é? Para dar apoio e trazer rapidamente os policiais civis para o local para iniciar já de imediato as investigações, além... As viaturas do corpo de bombeiros, os pais dos alunos estão ali desesperados em busca de informações e aí a chegada de mais viaturas de resgate, mais viaturas... Não estou comparando a imagem, mas eles estão encapuzados.